Fala galerinha do YouTube, hoje a gente vai jogar, fala galerinha do YouTube, eu errei aqui, fala galerinha do YouTube, hoje a gente está aqui em mais um vídeo do canal de robóticos, e galera hoje a gente vai fazer o quiz online de novo, ok? Então bora ao vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, se você ainda não é insipido, bora. Ai, que susto, você ia me prender, né? Eu estava ali sem me prender, né? Não parece que ele... Fica com medo. Oi, Sam. Tudo bem? Estou matando de cara. Então, eu vou apertar e compartilhar um... Ah, estou morrendo, não. Estou falando de pai. Estou matando de cara. Estou matando. Estou matando. Estou matando. Estou matando. Eu tô dormindo, galera. Abra a porta! Marilene, abra a porta, Marilene! Oxe! Abra a porta! Hummm! Relax! Stand out! Relax! 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 Tô dormindo! Nenhuma coisa! Manecendo! Nenhuma coisa! Comecei! Manecendo! Não é isso. Comecei! Mentira! Tem que ir na madrugada! Fugiu! Me caralha! Tem que ir na madrugada! Mas eles não estão fazendo nada, na moral! Não deixou a gente comer BREAKFAST Não deixou a gente comer BREAKFAST Pelosquinha Nunca pensei que ia um lapisão Pelosquinha É chocolate Comer o lanche Sai Eu vou escalar Hoje mesmo O guarda Eu estou te irritando Olha Irritação Eu vou irritar esse guarda O meu Você me deu um tiro Não, 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 não Não, não Não é não Não é não Não é não Eu vou ferro Eu vou ficar na maracutaia do Eu vou ficar na maracutaia do Eu vou ficar na maracutaia do Eu não sei E você me deu um soco na cara Comi na sua cara Olha Olha Minha perna nem que saiu Eu já comi uma baraca Eu sou bom Eu vou ficar na maracuta Eu posso Ah E eu vou passar Não é Só no pé Só no pé Achei que tá pensando no pepinho. Ai, morreu. Morreu. Oi, cuidado. Oi? É isso mesmo, produção? Achei. 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 Eu vou dar um foda pra ficar ligado. Eu vou fugir desse episódio. Acabo. Corre. Corre, negada. Galera. 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 Reverence. Eu não consegui. Mas eu não consegui, galera. O crush só me ilude. Crê. 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 Uh. Já consegui. Na verdade. Chega lá. Preferia ver. Espera aí. Esse calço aqui, né? Da polícia. Tamo conseguindo, galera. Tamo conseguindo. Ainda temos um quartão. Depois a gente vai começar a atirar Galera, chegamos aqui Oi, tudo bem? Mata, senão você vai perder o cartão Bora, cara, bora, cara Não quer comigo? Oi, sai o lugar ali Ali não é que fica no meu carro Ata o que está por isso que está bom O que você está me achando? Você está achando a polícia? O que tem? O que você está me achando? O que você está me achando? O que eu acho que você está me achando? Se gostou, clica no gostei, se não gostou, faça o favor, né? Então, galera, vamos dar. Oi!